Música Oi, você se lembra né? Que mesmo não existindo regras fixas de cotagem, a escolha da maneira de dispor as cotas no desenho técnico depende de alguns critérios. Aprendendo rápido né Tito? É verdade, os profissionais que fazem a cotagem de desenhos técnicos devem levar em consideração vários fatores. São fatores como a forma da peça, a forma e a localização dos seus elementos, a tecnologia de sua fabricação, isso sem falar na função que essa peça irá desempenhar e a precisão requerida na sua execução e no produto final. Agora tem uma coisa que não dá para esquecer, a cotagem do desenho técnico deve dispensar cálculos para descobrir as medidas fundamentais para a execução da peça. É por isso que nesta teleaula você vai estudar os principais sistemas de cotagem, quer dizer, os modos organizados de estruturar a cotagem completa da peça. Agora vamos logo que eu não vejo a hora de estudar tudo isso. Oi Miguel. Ângela, eu pensei que você não viesse mais. Eu não perco essa teleaula por nada. Aliás, você podia começar falando sobre a cotagem em cadeia. Tá bom. Dá uma olhada nessa perspectiva. E agora vamos ver como é que fica a vista frontal dessa peça cilíndrica, formada por várias partes com diâmetros diferentes. Nesse desenho eu vou fazer uma cotagem em cadeia, cotando individualmente cada parte da peça. Esta aqui, por exemplo, mede 25 milímetros de comprimento. E agora eu coto cada uma das outras partes. Miguel, precisa falar que a cotagem da peça não está completa e que foram inscritas apenas as cotas que indicam o comprimento de cada parte da peça para ilustrar a aplicação do sistema de cotagem em cadeia. É que a cotagem em cadeia só pode ser utilizada quando um possível acúmulo de erros na execução da peça não comprometer sua funcionalidade. Ou seja, quando não há uma exigência de precisão muito grande na execução de cada parte da peça. Mas, Ananias, e se a peça tiver que ser precisa, como essa daqui, por exemplo? Bom, aí existem outros sistemas de cotagem. Para tornar essa peça, por exemplo, nós vamos seguir um desenho feito com cotagem por elemento de referência. Cotagem por elemento de referência? Bom, é que nesse sistema as cotas são indicadas a partir de uma parte da peça tomada como referência. Esse elemento de referência tanto pode ser uma face da peça, como também uma linha base. Quer dizer, uma linha que serve de base para a cotagem. A cotagem por elemento de referência é utilizada quando é preciso evitar o acúmulo de erros construtivos na execução da peça. No caso desse pino com rebaixo que nós vamos fazer, foi feita a cotagem por face de referência. Dá só uma olhada na vista frontal. A vista frontal traz a cotagem completa. Pelo que eu entendi, a extremidade do corpo do pino foi escolhida como face de referência e, a partir dela, foram indicadas as cotas 35 e 45. Caio, você viu que foi prolongada uma linha auxiliar a partir da face de referência tomada como base para indicação das cotas de comprimento 35 e 45? Não só vi, como também reparei que não se usa a expressão face de referência no desenho técnico da peça. Pronto. Agora você pode analisar a cotagem da placa com furos com as cotas dispostas por face de referência. Mas para você aprender, preste bastante atenção a essa peça. Bom, mas Silva, pelo que eu estou vendo aqui, a localização dos furos foi determinada a partir de duas faces de referência. Isso mesmo. A partir dessas duas faces de referência é que foram cotadas todas as medidas da peça, está vendo? Ah, eu estou sim, ó. Aqui está o comprimento. Aqui está a altura. E aqui a espessura. Ó, o diâmetro dos furos é 6 milímetros. Bom, deste lado estão as cotas indicadas a partir da face de referência superior. Ó, e aqui as cotas indicadas a partir da face de referência esquerda. Ótimo, garoto. Mas reparem algumas informações que completam a interpretação da cotagem. Veja a localização do furo da esquerda, fica determinada pelas cotas 10 e 20. A localização do furo central fica determinada pelas cotas 25 e 10. E a localização do furo da direita fica determinada pelas cotas 40 e 20. O tamanho do recorte é dado pelas cotas 50 e 15. E tem o detalhe, a cota 5, além de indicar a espessura da peça, indica também a largura do recorte e a profundidade dos furos passantes. Miguel, agora que o pessoal já entendeu a cotagem por face de referência, você podia falar da cotagem por linha básica. Como bem diz o nome na cotagem por linha básica, as medidas da peça são indicadas a partir das linhas. Mas precisa falar que essas linhas são de diferentes tipos, como as linhas de simetria, as linhas de centro de elementos ou qualquer outro tipo de linha que facilite a interpretação dos procedimentos construtivos da peça. Então vamos lá, eu tenho aqui um ótimo exemplo que vai facilitar o entendimento dessa cotagem. Repare nesta peça representada em perspectiva cotada. E veja ao lado que na vista frontal estão representadas apenas as cotas indicadas a partir da linha básica vertical, apontada na perspectiva. Estas cotas foram determinadas a partir da linha básica vertical, que não aparece escrita no desenho técnico. Neste desenho, há duas linhas básicas, uma vertical e outra horizontal. As cotas determinadas a partir da linha básica vertical são 12,5, 20, 40 e 40. E as cotas determinadas a partir da linha básica horizontal são 12, 12 e 15. Pelo que eu entendi, as linhas básicas desse desenho são essas que cruzam o centro do furo A. As cotas indicadas a partir dessas duas linhas básicas determinam a localização dos furos. O centro do furo B, por exemplo, está a 12 milímetros da linha básica horizontal e a 12,5 milímetros da linha básica vertical. Dêem uma olhada aqui nesse desenho que vocês vão ver um bom exemplo de cotagem por linha básica e por face de referência ao mesmo tempo. Então, repare que algumas cotas foram determinadas a partir da linha básica, que corresponde à linha de simetria horizontal da peça. É. E as outras foram determinadas a partir da face de referência esquerda. É isso aí, Tito. É isso aí. As cotas indicadas a partir da linha básica são 24, 12, 11, 20, 29, 35, 39. E as cotas indicadas a partir da face de referência são 96, 86, 71, 56, 41, 26 e 13. Mas, Ué, Silva, por que você não incluiu a cota 100 a partir da face de referência? Que hora, Tito? A cota 100, a cota 82 e a cota da espessura 10 são as cotas básicas da peça. Hum, e agora? Agora, para interpretar a localização dos elementos e a curvatura da peça, você deve analisar as cotas indicadas a partir da linha básica em conjunto com as cotas indicadas a partir da face de referência. Ah, olha só que coisa bacana, Silva. Os furos localizam-se a 12 milímetros da linha básica e a 13 milímetros da face de referência. E o rebaixo fica a 24 milímetros da linha básica e a 26 milímetros da face de referência. Os pares de cotas que determinam a curvatura da peça são 41,39, 56,35, 71,29 e 86,20 e 96,11. Miguel, do jeito que o pessoal está indo bem, eu não sei onde é que eles vão parar, hein? Bom, então aproveita essa animação e fala das formas de cotagem a partir de elementos de referência. Tá bom. Bom, quando a cotagem da peça é feita por elemento de referência, as cotas podem ser indicadas de duas maneiras. Dá só uma olhada aqui na prancheta. A da esquerda é a cotagem em paralelo e a da direita a cotagem aditiva. Note que a localização dos furos foi determinada a partir da mesma face de referência. Reparou que as linhas de cota estão dispostas em paralelo umas em relação às outras? Por isso, o nome de cotagem em paralelo. E veja ao lado a mesma placa com seis furos. Agora com as cotas indicadas de outra forma. Aqui foi usada a cotagem aditiva. Esse tipo de cotagem pode ser usado quando houver limitação de espaço, mas desde que não cause dificuldades na interpretação do desenho. A partir da face tomada como referência, foi determinado um ponto de origem zero. As cotas são indicadas na extremidade da linha auxiliar. Angela, é bom mostrar que a interpretação das cotas é semelhante à da cotagem paralela. Afinal, a cota oito indica a distância do centro do primeiro furo da esquerda à face tomada como referência, que contém o ponto zero. E a cota dezoito indica que a distância da origem zero ao centro do segundo furo corresponde a dezoito milímetros. E assim por diante. Ananias, mas esse sistema só funciona nos casos em que os furos estão alinhados? De jeito nenhum. Eu vou mostrar com essa placa que a partir do mesmo ponto de origem zero, é possível ter a cotagem aditiva em duas direções. Sabe como ela vai ficar depois de pronta? Não faço a menor ideia. Esta placa vai apresentar sete furos de diâmetros variados dispostos irregularmente na peça. Por isso, a cotagem aditiva em duas direções é uma maneira prática de indicar a localização destes furos. Este desenho técnico mostra que o mesmo ponto zero serve de origem para a indicação das cotas em duas direções. A localização de cada furo é determinada por um par de cotas. Por exemplo, a localização do furo que tem 6 milímetros de diâmetro fica definida pelas cotas 40 e 23. Isso quer dizer que o furo de 6 milímetros está a uma distância de 40 milímetros em relação ao ponto de origem, no sentido do comprimento da peça, e a 23 milímetros do mesmo ponto, no sentido da altura da peça. Mas essa não é a única forma de indicar a cotagem aditiva. Existe uma outra forma que consiste na cotagem por coordenadas. Mas, Silva, qual que é a diferença? É que na cotagem por coordenadas, ao invés das cotas virem indicadas no desenho, elas são indicadas numa tabela próxima ao desenho. Os elementos da peça são identificados por números. A interpretação das cotas relacionadas a esses números da tabela permite deduzir a localização, o tamanho e a forma dos elementos. E como é feita a interpretação, Silva? Imagina-se a peça associada a dois eixos perpendiculares entre si. Um eixo recebe o nome de X e o outro de Y. O ponto onde esses dois eixos se cruzam é o ponto zero, ou o ponto de origem, que não aparece no desenho técnico. Ah, eu acho que eu já entendi. A localização de cada elemento fica determinada por um par de cotas indicadas na tabela. Uma das cotas indica a distância do elemento ao ponto de origem na direção do eixo X. A outra cota indica a distância do elemento ao ponto de origem na direção do eixo Y. E, por último, vem o diâmetro do furo. Bom, Angela, acho que o pessoal já está entendendo direitinho os sistemas de cotagem, não? É, direitinho. Agora eu acho que você podia dizer como funciona a cotagem combinada. O que a Angela está querendo que eu diga é que, dependendo das características da peça e do processo construtivo escolhido para executá-la, pode ser necessário o uso de mais de um sistema de cotagem ao mesmo tempo. Olha só. Na vista única que representa esta peça, foram utilizados dois sistemas de cotagem que você já conhece. O Miguel está querendo mostrar que foram usadas a cotagem por elemento de referência e a cotagem em cadeia. Isto porque esta peça é simétrica, horizontal e verticalmente. Para determinar estas cotas, foi escolhida a linha de simetria horizontal como elemento de referência. E uma vez que a peça é simétrica em duas direções, basta cotar a quarta parte da peça. Bom, você sabe que cotas repetitivas podem ser representadas de forma simplificada. Por isso, em vez de escrever oito vezes a cota dez, em cadeia, estas cotas foram indicadas desta maneira mais prática, onde dez é o valor da cota, oito é o número de vezes em que a cota é repetida, e oitenta é o comprimento total da peça. E aproveitando que para fazer a cotagem combinada, você precisa dos outros sistemas de cotagem, que tal revisar esta teleaula? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como funcionam os principais sistemas de cotagem. Acompanhou a cotagem em cadeia. Viu como é feita a cotagem por elemento de referência? E ficou sabendo que é possível utilizar a cotagem combinada? Bom, depois desta revisão, o melhor sistema de aprendizado é a prática. Acompanhou a cotagem, o melhor sistema de aprendizado é a prática. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho